Olá pessoal é fala mais um pouco sobre automação agrícola aqui é um jandir série 6 j e ele tá acoplado em transbordo a gente tá usando sensor óptico antes ele gente instalava ele aqui ó aqui nessa alavanca dá muito trabalho para ajustar ele muito trabalho por causa dessa folga que tem na alavanca aqui tá muito trabalho para ajustar aí estudando aqui as possibilidades encontramos uma forma mais fácil de instalar sensor tira essa tampa aqui essa carenagem aí você tem acesso à alavanca aqui ó é o cabo e ele não tem folga folga dele é mínima aí fica muito mais fácil falar o sensor aqui ó fiz um furo aqui com parafuso brocante coloquei o suporte e entortei um pouco o suporte coloquei o sensor aqui no mínimo e foi regulando no range aí vocês podem ver ó só na alavanca e a lá ó só na alavanca já aciona zero aciona um ficou muito mais prático muito mais fácil essa instalação a gente tinha uma mão de obra danada para ajustar esse sensor aqui ó e quando você pensava que tava ajustado eles ajustava pensava que tava ajustado desajustava e até aqui na nossa equipe teve essa ideia e encontrar outro lugar uma forma mais fácil de instalar sensor e hoje deu certo é muito mais fácil nem mexe ó brocante ficou muito bom ou também instalar sensor aqui aproveitando a própria furação do trator só deu a entortada no suporte aí ó aí tem um furo natural do trator aí já é e tá predisposto já para instalação de alguma coisa já daí só coloquei uma porca parloca e um parafuso apertei ficou bom ó filé e compartilhe esse vídeo aí com quem trabalha na área de automação agrícola computador de bordo etc um grande abraço a todos fique com deus e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto